Oi gente, eu sou a Cíntia e vocês estão no canal Decorando e Reciclando. Hoje mais uma vez é aqui com a Garrafa Pet, com as minhas amigas Maria e Fabiana. Vou deixar tudo aqui no Mais Informações para vocês. E se você chegou aqui agora, é novo, se inscreve para ficar por dentro de todas as novidades. Nós vamos começar aqui com uma Garrafa Pet, dessas pequenas, eu estou usando uma de Pepsi, porque ela é larguinha, e um EVA Pele. Estou riscando aqui onde vai ser a boca do nosso boneco, porque eu estou fazendo aqui um porta-pipocas, um copo para pipocas. E é só cortar aí, agora pega um pedaço de EVA branco, coloca por baixo, para ter uma noção mais ou menos dos dentes e risca. Depois é só colar com cola instantânea por trás, que quando colocar lá vai estar o dente certinho dentro da boca. Vamos colar agora essa parte aí toda na garrafa. Estou usando cola instantânea também. Se você ainda não segue a gente nas redes sociais, segue a gente por lá, que eu estou sempre colocando coisas bem legais. No Vigo, eu posto um conteúdo diferente do canal, e quando é do canal, vai antes do que aqui. Então, fica ligadinho que tem coisa boa lá. A parte que sobrou da boca, eu estou usando aqui para fazer o nariz, e é só cortar. E pega uma tira aí preta, médio, mais ou menos, onde vai ficar o cabelo, e corta. Você pode cortar da maneira que você quiser. Eu preferi colocar o cabelo aí só nessa parte de trás, até chegar assim perto da boca. Vou medir aí mais ou menos como vai ficar o nariz. Agora, para fazer o chapéu, eu estou usando aqui um EVA quadriculado. Mas você pode usar um EVA liso também. É só marcar a boca da garrafa, com a própria garrafa, cortar tudo aí, dar uma bordinha onde vai ser o chapéu, para poder encaixar dessa maneira que vocês estão vendo aí. Eu estou usando aqui a prancha de cabelo, para arredondar o nariz e os olhos. Eu tenho que fazer o olho assim, porque eu queria que ficasse com uma pegada de Maurício de Souza. Eu não sei se ficou. Conta para mim aí o que vocês acharam dessa ideia. E aí é só colar o olho. Então, quando coloca na prancha, ele fica assim e ele dá um volume. O EVA fica bem bacana. Agora é só colar a parte de cima do chapéu. E aí você vai fazer a altura que você quiser. Aqui eu estou usando um retalhinho de tecido quadriculado também. Esse é azul, mas você pode usar o tecidinho que você quiser, ou até mesmo o EVA. E fazendo uma bainha rapidinha para não te fiar, usando cola de silicone, mas também pode usar cola quente. E eu dobrei as pontinhas e amassei aqui com a prancha que estava quente, para poder ficar sendo a gola. E fica desta forma aí. Eu coloquei um botão azul, mas você pode também colocar uma gravatinha, o que você preferir, tá bom? E aí agora, com a cola de silicone também, eu fui prendendo o tecido para ficar tudo certinho, com o acabamento perfeito. Bora fazer as pintinhas do nosso caipira. E o dente careado, que não podia faltar, né gente? Eu não sei por que isso, nem tudo caipira tem care, mas enfim, né? O que vocês acharam dessa ideia? Se você chegou aqui até agora, deixa aqui para mim um presentinho de emoji, e eu vou entender que você chegou até o final. O resultado é bem bacana. Quando você coloca a pipoca, dá para ver que a pipoca está lá dentro. Então as crianças adoram. É bem legal para colocar como enfeite de mesa também, de uma festa junina. Passa lá no canal das meninas para ver o que elas fizeram por lá, utilizando garrafa pet também para a festa junina. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!